O cabo de guerra entre João Doria e Jair Bolsonaro, ambos interessados nas eleições presidenciais de 2022, tem um novo capítulo onde, mais uma vez, quem perde é o povo brasileiro. Agora, o governo do estado de São Paulo afirmou que vai vender para o exterior as doses extras da Coronavac produzida no Instituto Butantan caso o governo federal não manifeste interesse em comprá-las. O Butantan tem contrato para fornecer 46 milhões de doses para o governo federal, mas tem capacidade para produzir outras 56 milhões. O Butantan enviou um ofício ao Ministério da Saúde na semana passada e aguarda uma posição até este fim de semana. E dizem que o ministro da Saúde é especialista em logística. Imagina se não fosse. Aguardemos. Enquanto isso, os brasileiros seguem aguardando a vacina, seja ela qual for. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. 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 Obrigado.